Bem-vindos a mais um vídeo falando sobre o Haluka, porque aparentemente isso é a única coisa que atrai a atenção nos dias de hoje. Então, eu não sei, talvez esse seja um vídeo comemorativo, o décimo vídeo falando sobre esse cara, que legal né mano, essa treta vem se estendendo por dias e dias e sabe, parece que a esse ponto não vai acabar tão cedo. Eu acho que, sei lá, daqui a alguns dois ou três meses finalmente tudo acabe e volte ao normal. Mas é só um chute mano, talvez dure mais tempo. Se depender do Haluka e ele conseguir estender isso por dois anos ou mais, ele com certeza vai fazer. Então mano, eu acho que sobre toda essa história do Haluka, eu acho que ele venceu no fim do dia. Eu sei que a esse ponto todo mundo odeia ele, quase ninguém tá do lado dele nas tretas, mas é sério mano, ele conseguindo manter essa mídia em cima dele, conseguindo fazer as pessoas manterem a atenção nele por tanto tempo. Eu acho que ele venceu mano, porque pensa bem, cada vídeo que ele soltar daqui por diante, provavelmente vai pegar dois milhões de views ou mais. Vocês sabem o quanto isso dá de dinheiro pra ele? Muito, muito. Então, até que as pessoas manterem toda essa atenção focada no Haluka, eu acho que ele sai por cima mano, é o único que vai fazer realmente uns din-dins aí. E mano, essa treta do Haluka furou bolha cara, furou tanto essa bolha da internet underground, que até gente da CNN comentou sobre a treta do Haluka, não tô nem zoando mano, olha isso. Sério, sem brincadeira, são jovens assim, é uma menina de, ou um menino né, porque tem um problema envolvendo isso também, mas era assim, três milhões de visualizações de um lado, dois milhões de visualizações do outro, e é basicamente gente que trabalha com o chamado Exposed, vocês sabem o que é isso, meus colegas queridos? Mas rolou mais coisa sobre toda essa treta que eu tenho que manter vocês informados né, aparentemente vazou uma conversa que ele teve com aquela velhinha que ele iludiu naquele vídeo lá do moleque, e bom, o Haluka falou que não foi nada demais, que a velhinha sabia que tava sendo trollada e todo esse tipo de coisa, bom, aparentemente é mentira né, mais uma pra pilha mano, meu Deus, o cara não para véi. Porque caso você não saiba, vazou a conversa inteira que o Haluka teve com essa velhinha, foram duas horas de arquivo bruto vazado, sinceramente mano, eu não assisti esse vídeo, eu tenho coisa melhor pra gastar meu tempo aqui na Terra, do que ficar vendo duas horas de conversa vazada entre o Haluka e uma velhinha, aparentemente sabe, a velhinha caiu na lábia do Haluka e simplesmente teve alguns sentimentos pelo Haluka, ela mesma fala em alguns pontos do vídeo, e o Haluka também pelo jeito dava umas ideias erradas pra véia ficar toda apaixonadinha por ele. Olha, infelizmente tá, infelizmente, a senhorita vai ter que se contentar comigo, porque também questão de outra assim, até, você falou que se uma mulher desse cima de mim, você deixaria pra eu ficar com ela? Pelo amor de Deus né, não tem nenhuma mulher que me interesse, eu não tenho olhos pra outra mulher. Poxa vida, para com isso, meu sorininho, para com isso, o ciúme a gente precisa dosar ele, equilibrar, senão, se a gente ficar doido, entendeu? E assim cara, esse ponto é tanta gente iludida pelo Haluka, é tanta gente que entrou em alguma fria por causa do Haluka e foi exposto, que eu começo a pensar que o passatempo do Haluka não é igual o meu, ou sei lá, a gente tá cansado, a gente senta no sofá, assiste uma Netflix, assiste algum filme aí pra passar o tempo, joga alguma coisa, não, não. O passatempo favorito do Haluka é ficar iludindo as pessoas, mano, porque é isso que parece, a cada dia que passa, a cada hora que passa, aparece alguém de uma árvore falando que foi iludido pelo Haluka, mano, então, parece que o cara gosta de entrar em contato com as pessoas única e exclusivamente pra fazer isso. Eu diria que é um hobby bem estranho, mas quem sou eu pra julgar, né? Essa mulher que o Haluka trollou, aparentemente também, ela compartilhou muito da vida pessoal com ele, tipo, eu não assisti o vídeo, não tenho tempo, mas tem um comentário aqui que resume bem o que eu tô tentando dizer. Uma mulher de 49 anos, perdeu o marido pro câncer com 40, sofreu abuso, tem problemas de confiança, diabetes tipo 2, pressão alta, depositou o amor dela em um demônio que pensou ser humilde, que pudesse entender ela, achando que ele tinha empatia. Antes pensava que o Haluka era um adolescente fazendo cagada. Hoje, eu sinto nojo e vejo a verdadeira face do mal que tanto alerta. Eu não sei se todas as informações que essa mina passou no comentário são verdadeiras, mas se for isso mesmo, puta merda, hein? Que porra. Achei engraçada a parte que ela fala, antes pensava que o Haluka era um adolescente fazendo cagada, tipo, o Haluka não é um adolescente, cara, ele tem 22, 23 anos, ele já é um adulto, que se veste como desenho animado, mas, assim, no fim do dia, ele é um adulto, então, tem um áudio específico dessa velhinha que o Haluka trollou, que me deixou com pena, mano, que me deixou um pouco, um pouco angustiado. Eu vou deixar, vou deixar ela mesma falar, então roda o áudio aí. Eu só queria te pedir um favor, né, embora agora você já mostrou, né, que foi trollagem, né, você me enganou direitinho, queria te pedir um favor, não coloca mais essas últimas mensagens que eu botei aqui, num próximo vídeo teu não, porque você me fez acreditar que realmente, entendeu, você tinha alguma coisa por mim. E eu, infelizmente, ou felizmente, eu acabei acreditando de verdade mesmo, entendeu, mas, mas, enfim, né, de um lado foi até bom, porque aí eu já, eu, como é que eu posso te falar? Eu queria te pedir, assim, um grande favor, um grande favor, nunca mais se faz isso com ninguém, esse tipo de trollagem, porque você mexe com o sentimento da pessoa, entendeu? É só por causa disso, só, porque se eu tivesse, assim, na mesma vibe que você, na zoeira, na zoeira, beleza, né, tá, mas eu tive, eu tive, acabei tendo realmente um sentimento por você que não era pra ter jamais, né, mas, enfim, se eu te peço esse favor, por favor, não faz mais isso com ninguém, falou? Então é como a gente pode ver, só por esse áudio o Haluca mentiu, a mulher, a moça, não sabia que tudo isso era uma trollagem que ele tava fazendo, então, é, ele, ele mentiu de novo, mano, que novidade, alguém é surpreso? Eu não. Então é, me deixou meio com pena, porque dá pra ver que ela tinha um sentimento ali pelo Haluca, né, mas, assim, cara, é complicado, mano, você mexer com uma pessoa mais velha que não manja tanto de internet, e brincar assim com sentimentos, eu acho meio psicótico, eu não sei, mano. No fim disso tudo, mano, apesar de todas as coisas que vem saindo contra o Haluca, provas até de provas, gente saindo dos arbustos pra falar que o Haluca fez isso ou aquilo com eles, o Haluca ainda tá dando um jeito de contornar essa situação e sair por cima, mano. O meu ponto é que tudo isso, como eu falei antes, tá sendo benéfico pro Haluca, mano. É ele que tá fazendo dinheiro, é ele que tá, sabe, prendendo a atenção de todo mundo na internet em cima dele, presumindo ele vai continuar com isso semana atrás de semana, até ele encher o cu de dinheiro, mano, porque eu acho que é o que resta pra ele no fim do dia. E o pior de tudo é que a gente tá caindo nesse showzinho de entretenimento e palhaçada, cara, porque dia após dia sai vídeo pro Haluca, dia após dia eu tô aqui falando do Haluca, tá ligado? Então, ele tá ganhando, mano, ele tá ganhando o que ele quer, a atenção dele. Minha câmera parou de gravar aqui de novo por algum motivo, então eu vou deixar vocês com uma gameplay de fundo pra essa parte final, beleza? Talvez seja por um tempo limitado, mas eu acho que, assim, na minha concepção, seria melhor se todo mundo esquecesse do Haluca e deixasse ele cair no esquecimento, mas aparentemente eu tenho noção que isso não vai acontecer tão cedo. Então, vamos continuar, vamos continuar dando atenção pro Haluca, né? Fazer o quê, mano? Não tem o que fazer. De qualquer forma, mano, eu acho que é isso. Não tenho muito mais o que falar sobre tudo isso, sobre esse vídeo, eu acho que a mensagem final era isso. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixa o like, comenta, compartilha. Vejo vocês por aí, vamos pela sombra, até mais, tchau.